Música Não se pode matar um crente Quem é salvo não morrerão Ele sobe a presença de Deus Pra receber o seu galardão Umas almas tão lindas, tão puras Ele investe pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo Pra viver num mundo melhor Não, não se pode matar um crente Jesus Também te falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Os manos se divertiam Pedaceras matando os cristãos Não sabiam que naquela arena Gotas de sangue eram grãos Que brotavam e se espalhavam Recebendo de Deus o poder Pra mostrar aos reis deste mundo Que o crente não pode morrer Não, não se pode matar um crente Jesus Não mente, falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Meu irmão, porque estás com medo De quem possa tua vida aceitar Saibas que o inimigo maior É aquele que pode tua alma tragar E pra lhes não temas ao mundo Vá pra grande buscando o poder E verás que na hora da morte O Senhor te deixa morrer Não, não se pode matar um crente Jesus Também te falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Amém 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 Obrigado.